A gente está recebendo aqui o candidato do município de Alagoinha do Piauí, pelo Partido dos Trabalhadores, doutor Clodoaldo de Moura Rocha. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo ao Notícias de Picos. Boa noite, Janda Portela. Então, o senhor começou uma trajetória, digamos assim, primeiro começou de forma profissional, no município de Alagoinha, exercendo lá o trabalho da medicina, exercendo a função de medicina, e aí depois colocou o nome à disposição, dez anos depois colocou o nome à disposição, na cadeira do executivo, foi eleito, reeleito, e agora pretende ocupar mais uma vez a cadeira do executivo do município. Não é isso, candidato? Chegando em Picos como médico, em 2000, eu me formei em Recife, fiz cardiologia, fiz anestesia e decidi voltar para a minha terra. E aqui eu fui convidado pelo então prefeito Nascimento Rocha, que foi o primeiro prefeito do PT do estado do Piauí. Chegando lá e tomando a proximidade, eu até me assustei com a quantidade de familiares que eu tinha lá. Existia um senhor, já falecido, Claudino Rocha, que eu sempre gostava de perguntar em lugar de parentesco com as pessoas, e eu notei que eram muitos familiares lá. E aí eu me apeguei ao lugar. Não tinha pretensões políticas, as coisas foram acontecendo naturalmente. O meu grupo sempre foi o grupo do prefeito Nascimento, depois o grupo do prefeito Joris Mar, que é o grupo do governador Rafael Fonteles, o grupo do senador Elton Dias. Até porque isso demorou 10 anos, né? Até o senhor, depois que o senhor começou a trabalhar lá, 10 anos depois que o senhor decidiu, né? entrar na política. E qual o porquê dessa decisão, candidato? A área da saúde, ela aproxima muito você da população. E eu não tinha a mínima pretensão política. Fui trabalhando e aos poucos foi nascendo a ideia, algumas pessoas foram me chamando para ser candidato, e eu dizendo, não, não, não tenho pretensões, não gosto de política. Até que um dia eu decidi ser. E ganhei a primeira eleição, depois eu me afastei de política, depois eu voltei a me aproximar de política por uma grande amizade com o prefeito Joris Mar Rocha, o apoiei na eleição e na reeleição. E agora também não tinha pretensão de ser político, voltar à política, mas o grupo decidiu que o candidato seria eu, e eu estou lá para ajudar o grupo. O que o senhor pode destacar durante esses anos, à frente, administrando o município, o que o senhor pode destacar de benfeitoria? Como o senhor pode ajudar a população nesse município? Eu costumo dizer que uma prefeitura, você tem que trabalhar em cima de orçamento, mas quem é da área da saúde é difícil. A gente sempre termina trabalhando mais em cima da saúde. A Lagoinha, como todo local, tem esse problema de saúde, e lá nós tínhamos um grande problema com água no maior povoado, que era o da Serra Velha, a gente conseguiu levar água lá via Cisar para o município, mas a grande benfeitoria que a gente fez mesmo foi na saúde, porque é uma coisa que a gente entende, na saúde. A Lagoinha hoje, ela tem uma economia baseada na caju-cultura, então com a ajuda do então governador Elton Dias, nós conseguimos implementar lá um grande plantio da caju-cultura, e hoje a economia de lá é baseada nisso. O senhor tem apoio do atual prefeito, agora ele vai sair do mandato, o senhor, caso o senhor seja reeleito. Tem algum projeto que o senhor não conseguiu colocar em prática, mas que vai ter prioridade no próximo ano? Um dos meus sonhos era fazer cirurgia no município de Lagoinha do Piauí. Na época eu brigava muito com o então secretário de saúde, Assis Carvalho, porque eu pedia condições para que eu pudesse levar a cirurgia para um município pequeno. E ele me falava que não era viável. E hoje você vê Marcolândia, uma cidade maior do que a Lagoinha, mas não tão grande, fazendo muitas cirurgias num hospital beneficiente que funciona com um convênio com os municípios e os deputados federais enviando emendas. Então eu tinha essa ideia, levei na época para o então secretário de saúde, Assis Carvalho, e ele achava que não era viável. Daqui a uns dias eu vou ter um debate com o Rafael Fontelli sobre isso. Certo, o senhor, a gente está falando de apoio, eu falei do apoio que o senhor tem do atual prefeito, inclusive também esse partido, ele tem a maioria dos vereadores na Câmara Municipal. Além dos vereadores, como é que tem sido as alianças, esses apoios no município? Nós contamos com o apoio do governador Rafael Fontelli, do senador Welton Dias, do prefeito Joris Mar e de sete vereadores eleitos. Nós trabalhamos de forma como se fossem várias eleições separadas. A meta não é ganhar a eleição em Alagoinha do Piauí, a meta é ganhar em todas as localidades de Alagoinha do Piauí. Para isso a gente tem um trabalho, tem uma luta, o nome não nasceu à toa, tanto é que eu não era político. Foi um pedido da população, do grupo e eu decidi, estou pronto para ajudar. Colocou o nome à disposição novamente. À disposição da comunidade, da sociedade de Alagoinha. Candidato, mas vamos falar de plano de gestão? O senhor falou aí a respeito dessas cirurgias que está no plano de saúde lá do município, caso o senhor seja eleito em 2025. Tem algum outro plano ligado a essa área que o senhor pretende implementar em Alagoinha? Nós temos uma dificuldade lá. Durante esse tempo, todas as pesquisas que você faz, desde quando eu era prefeito, que a população levanta o problema lá de água. Aí nós vamos tentar aumentar a quantidade de poços artesianos e tentar fazer maiores convênios com o CISAR, porque a GESPISA não chega bem naquelas localidades rurais. Já o CISAR é próprio para isso. Tanto é o sucesso do povoado lá que eu falei, que é a Serra Velha. Lá antes a água era até meio-dia, duas horas da tarde, depois acabou. Aí fizemos um convênio com o CISAR na minha gestão. Foi feito um novo poço, foi deslocado para lá, feito o abastecimento do povoado com dois poços artesianos. E a gente pretende ampliar isso. Essa é a parte do problema de água. A outra é o problema de renda. Que a caju cultura é a base do município de Alagoinha. Mas o que fazer nos anos em que a safra não for tão boa? Isso é um problema que a gente vai ter que levantar e conversar com algumas pessoas do Estado para ver o que a gente pode fazer para o município. Até porque um problema ocasiona em outros. Porque essa questão do abastecimento d'água, eu não sabia. Então é um problema sério do município de Alagoinha, do Piauí. Isso já compromete outro, que é a questão da agricultura. Como é que o senhor, no caso, não sei se o senhor estava trabalhando por detrás dos bastidores também da atual gestão, mas como é que vai solucionar também essa questão dessa dificuldade, essa problemática que envolve a agricultura familiar no município? Nesse setor aí, nós tivemos sorte, na minha época, do apoio que nós recebemos do então governador Wellington Dias. A gente recebeu, na época, muitas mudas de caju e a gente já tinha uma programação via sindicato de agricultores que estavam feitos o cadastro para irem recebendo aquelas respectivas. Porque se você não fizer esse tipo de organização, se a muda vem e aquilo cai na mão errada, pode até ser vendida de forma errada. Aquilo é para o agricultor, é para ele desenvolver a sua... fazer uma renda dentro da sua casa. A questão da educação, quando eu fui prefeito, nós conseguimos aumentar o nosso número no IDEB, porque a única forma de a gente aumentar o IDH aqui no Piauí, assim, a mais fácil, é aumentando a nota no IDEB. Porque para aumentar a renda é mais difícil, para aumentar a expectativa de vida é mais difícil. Então, a gente fez um trabalho na época e conseguimos aumentar bastante a nota do IDEB. O senhor citou a questão da educação, tive acesso ao seu plano de gestão. Eu vi que tem muitas ações relacionadas à educação inclusiva, não é isso? Antes, para nascer uma criança autista, precisavam 200 partos. Hoje são 39 partos para nascer uma criança autista. Então, a gente tem que, a nível federal, estadual e municipal, repensar. Porque elas necessitam de cuidados especiais. Você não pode deixar aquela pessoa sem estudo. A doença do autismo, elas são crianças especiais e isso demanda uma despesa. Essa despesa, a gente tem que fazer convênios, porque é difícil para o município manter só do dinheiro que entra no FPM. É difícil. Na educação quanto na saúde, né? Na saúde, é. A gente já tem até um debate sobre isso com o prefeito Jóris Marrocha, que a gente tem que se unir a alguns municípios para fazer, tipo, centros especializados de autismo. Porque se você for trabalhar individualmente, você não consegue alcançar aquela despesa. Tudo é dentro de um orçamento. O falecido Eduardo Campos, ele falava que você tem um problema e você tem que tirar parte do seu orçamento para aquele problema. Você não vai desviar todo o orçamento para aquilo. E a gente não pode negar que o autismo hoje é um problema. Você vê que 200 partes para nascer um autismo, hoje são 39. É um problema que cresceu bastante. O senhor também pode destacar, né, ações do seu plano de gestão ligado à cultura e segurança que eu vi que também tem algumas ações específicas, né, que o senhor pretende desenvolver em Alagoinha. Os números de segurança, na minha época, só teve um homicídio e foi uma questão de... Antes, lá tinha muito pistolagem. Na minha época, não teve nenhum caso de... Só teve um caso de homicídio e foi um acidente. Foi um acidente. Quer dizer, a gente conseguiu reverter bem isso. A questão das drogas, a questão polêmica, e lá, a gente, junto com a Secretaria de Educação e Assistência Social, nós decidimos que o mínimo que uma família cujo um filho está na suspeita de ser usuário, o mínimo que ela tem é o direito de saber daquilo. Porque o que é que acontecia? Os jovens caíram nessa bobagem e ninguém entrava em contato com os pais. Então, quando entrava nesse contato, já estava perdido a causa. Então, na época, a gente fazia... Fazíamos reuniões e decidíamos que alguém tinha que ir lá. O assistente social, o padrinho da criança, eu, o médico, o agente comunitário. A gente fazia um trabalho na prevenção. E vai, esse trabalho, ele permanece ou o senhor vai voltar a executar esse mundo? Queremos ampliar esse trabalho. É como eu digo, existe o problema e a gente tem que fazer um orçamento em cima daquele problema. Você não vai conseguir transformar a Lagoinha em uma metrópole, mas você tem que fazer com que cada problema tenha alguma solução. Você não vai chegar ao final do problema de água em Alagoinha, e você não vai conseguir transformar a renda lá em multimilionário, mas você tem que melhorar um pouco a renda de cada indivíduo do município. O Bolsa Família chega na casa, mas a família tem que procurar aumentar a sua renda. A caju cultura, ela depende de chuva. E nos anos que não chover, como é que vai ser? A gente precisa implementar outras formas. O senhor falou na caju cultura, da distribuição de mudas para os agricultores, que é um incentivo de alavancar a renda no município. Tem algum outro projeto para esse setor de emprego, trabalho e renda? Nós tínhamos um projeto para fazer lá um mini parque industrial de roupa, mas hoje com a concorrência da Xen, de Shopping, vai ter que ser repensado isso. Também foi pensado lá um centro de reciclagem para material que ninguém quisesse. O principal, na época que foi pensada, foi pneu. O que fazer com o pneu que sobra? A gente pensou nisso. Uma forma de fazer empregado, 200, 300, 400 pessoas. Mas tudo isso é projeto via BNDES, via Banco Mundial, depende de viabilizar esses projetos. A renda tem que melhorar, senão o município não vai melhorar. Candidato, a gente agradece a sua participação no Notícias de Picos e agora o senhor tem uns minutinhos para falar com o seu eleitorado em Alagoinha, que eu acredito que tem muita gente acompanhando essa entrevista. Eu queria aproveitar esse tempo que eu tenho para dizer que estou pronto para trabalhar para o município, mas acima de tudo para agradecer a população, mais uma vez, me abraçou, os nossos eventos sempre prestigiados e queria, antes de tudo, agradecer. Gratidão pela forma com que ele nos tem apoiado.